Música Meu nome é Thiago Amaral e sou mestrando no núcleo de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da Escola de Arquitetura da UFMG. Em meu orientador, Roberto Santos, elaboramos o artigo Representação de Arquitetura como Tecnologia Social, no qual debatemos a utilização das representações de arquitetura em ferramentas apropriadas para assessoria de grupos sócio-faciais em comproposição a outras tecnologias hegemônicas. Tal possibilidade de mobilização da representação se pode com carácter operativo e dialógico, testando as alternativas de pós-studantes em uma disciplina do curso de graduação. Proponho que seja discutida uma tecnologia da representação que se refira a um modo como ela é produzida e utilizada como ferramenta de auxílio à produção de espaços. Nesse contexto, podemos fazer uma distinção entre as tecnologias hegemônicas, que são consolidadas pelo campo arquitetônico, predominantemente utilizadas e impostas a profissionalmente construído, ainda que isso não implique necessariamente em sua adequabilidade. E as tecnologias sociais, que são utilizadas em benefício e elaboradas por grupos sócio-faciais. Cabe aqui um parêntese. As representações que tratamos aqui ainda não podem ser caracterizadas como tecnologias sociais, uma vez que sua técnica não foi elaborada em cooperação com grupos sócio-facial e que elas não foram reproduzidas em novos contextos. As representações funcionam antes como ferramentas de mediação, mas que têm esse horizonte em a municipação do público atendido. É preciso delimitar mais um pouco do que se trata essa tecnologia social. O significado que me refiro aqui se apoia em sua vertente crítica, que foi cunhada por Adalto Cardoso e Sikikaki. Ela pressupõe a problematização das conventuras sociais e o desenvolvimento das tecnologias e tem como horizonte a autonomia dos indivíduos que a mobilizam. Logo, a tecnologia social deve ser capaz de subverter o status paradigmático que é atribuído atualmente à representação. Deve reunir entre diferentes etapas da produção de espaço, sejam elas a concepção, a construção e o uso, etapas estas que hoje são cingidas e controladas por um propósito prescritivo que é regido pela representação. Para isso, a representação deve ser uma ferramenta que viabiliza o diálogo e a problematização crítica do espaço em prática de assessoria técnica. Dito isso, apresenta aqui três possibilidades distintas de mobilização da representação com tecnologia. A primeira delas é a tecnologia formal adaptada, cujo conceito é proveniente das reflexões de Vitor Salperi. Ela se refere à má adaptação descontextualizada e incompleta de tecnologias centrais desenvolvidas originalmente em contextos hegemônicos. Tela transferência é danosa por não cumprir com si o conhecimento que produz a tecnologia ou as bases estruturais que a sustentam, além de ser um instrumento de desmobilização das possibilidades de desenvolvimento, de tecnologias autênticas por parte dos grupos espaciais. Já a decodificação acrítica tem como objetivo simplificar e difundir os códigos técnicos da representação para o público leigo, integrando informações que a tem então não restritas ao meu cartetone. Apesar das boas intenções, ela não discute as leis do problema. Em curto prazo, a solução parece adequada, mas não é muito fonte de fôlego o suficiente para transformar as estruturas vigentes, reproduzindo a produção lateral do espaço. É, portanto, uma possibilidade paliativa. Por fim, há a interface, denominação genérica para o objeto, o jogo, o processo ou sua ação que presume um processo aberto, plenamente participativo e que não depende necessariamente de mediações. O trunclar interface exige na abertura de múltiplas possibilidades para os agentes envolvidos no processo, que passam a desenvolver a programação de suas demandas. Dois exemplos de interface que mobilizam a apresentação com a ferramenta Sunflat Reader, elaborada por Iona Friedman, e o jogo na maquete, elaborada pelo grupo de pesquisa a mão. Ambas interfaces dispõem estruturas que permitem a abertura do processo ao usuário para que ele problematize e conceba seus próprios espaços, e ele tem suportes diferentes. Uma funciona como um software digital no que o projeto se forma a partir de informações e demandas fornecidas pelo usuário, e a outra parte de uma maquete física interativa e modulada, a partir da qual o assessorado pode pensar seus espaços. Tentando se inserir nessa lógica da interface, junto aos estudantes do curso de graduação em arquivos de urbanismo da UFMG, de modo a se sensibilizá-los sobre uma outra prática do arquiteto que não estivesse atrelado à perspectividade da representação típica da tecnologia hegemônica, o experimento, ou seja, na disciplina, oficina de programas de parcelamento do solo e acentamentos habitacionais. Nossa proposta era que os estudantes desenvolvem as interfaces que atuassem como suporte de veiculação da informação técnica para o grupo que ocuparem o edifício do tipo suporte e recheio. Projetórios do início, pensando em três interfaces, visor em causa quanto à possibilidade de permanente modificação das adaptações. As propostas de unidades operativas pensadas pelos estudantes foram diversas, e à medida que as interfaces permitem a contingência e a eventualidade na ocupação e na apropriação dos espaços, elas subvertem o princípio das tecnologias hegemônicas. Em vez de projetar produtos acabados, propõe-se que já projetados processos. Obrigado. Olá, meu nome é Marcos Bernardo, e nessa brevíssima apresentação, eu vou trazer um experimento voltado a refletir sobre o papel de assembleias do desenho arquitetônico em assessorias técnicas voltadas a grandes grupos. A quem interessar, seria aproveitoso conhecer o embasamento da proposta, que pode ser encontrado no artigo do mesmo título. As assembleias são espaços adequados para decisões unânimes sobre assuntos que são genéricos para todos os participantes. Mas ao projetar sua própria vizinhança, esse não é o caso. Existem pesquisas sérias sobre assentamentos auto-organizados deixam claro que muitos fatores devem ser considerados no planejamento de habitação, como o tamanho das famílias, relações de vizinhança, localização dos parentes, atividades produtivas, compatibilidade entre atividades de vizinhos, e muitas outras especificidades que, se atendidas, podem criar uma coexistência cooperativa e evitar conflitos. Combinar as formas peculiares de vida de várias famílias é o que pode tornar um bairro vivo e diversificado. O ciberneticista está forte de vir. Em 1973, ela alertava que a sobrevivência das organizações sociais depende de sua capacidade de responder ao seu contexto. E para isso, informações não podem ser acumuladas para serem processadas no topo de hierarquias, uma vez que a capacidade de tomar decisões no topo diminui. Há menos pessoas lá. Isso não é diferente em estruturas não hierárquicas. Os problemas individuais se acumulam e uma reunião coletiva costuma ser mais lenta para tomar decisões do que uma pessoa sozinha. Algumas organizações já entendem que a tomada de decisões pode ser distribuída para atingir objetivos abstratos de forma mais adaptativa se houver um modelo dinâmico de seu funcionamento compartilhado entre os trabalhadores. As decisões podem ser assim feitas no caminho até o topo e aliviar os gestores. Mas como projetar esses escopos de decisão? Esse é o segundo alerta que o Bia dá. Em grande escala, apenas a definição auto-organizada de escopos de tomada de decisão pode criar uma organização adaptável ao contexto e se manter eficiente para os objetivos para os quais foi criada. Para que haja auto-organização, é necessário abrir um espaço para interação livre e paralela entre as partes. Muitas vezes, essa é a situação em que os assessores encontram os grupos socioespaciais. É comum que as assembleias sejam preenchidas por algumas pessoas enquanto as outras prefiram discutir seus diferentes temas com diferentes grupos menores. Nesse caso, pode ser que o grupo como um todo seja articulado de uma maneira descentralizada e eficiente, mas o assessor tem a impressão de que o grupo não tem coesão. Para se beneficiar da situação, o Bia tem um método para reuniões coletivas que começa para um governo, uma arena, onde as pessoas discutem em grupos auto-organizados. É permitido movimentar os cartazes, circular e discutir livremente sobre os assuntos, detalhando e tirando outros assuntos deles. A própria participação da mesma pessoa em vários grupos é um meio de reverberar as informações entre o grupo todo, dando a ele coesão. Essa é uma alternativa à assembleia, mas será que essa discussão poderia ser traduzida em planejamento espacial? O método de projeto é feito para o arquiteto sozinho na prancheta. Projetando para um cliente, dificulta que decisões sejam tomadas em paralelo. Por isso, ele funciona bem em juntar assembleias, onde são tomadas decisões genéricas que concernem a parte homogênea de um todo. A forma como imaginei pessoas projetando paralelamente foi usando relações topológicas e não geométricas. Dessa forma, cada morador de um assentamento imaginaria os espaços que desejasse, representados por discos com áreas específicas, e então os aglomeraria por elásticos de acordo com seus interesses, tais como relações entre cômodos, relações de vizinhança, localização do terreno, entre outros desejos pessoais. A interseção entre interesses, de grupos menores, como cada família, até grupos maiores, como pequenas vizinhanças, seria o fator capaz de aglomerar o todo. Mas como fazer isso? Comecei a trabalhar de forma que esses elementos importantes fossem criados em forma de discos e ligados por forças em um modelo digital. Tentei de várias maneiras, mas não consegui processar mais de 40 casas sem obter erros. Então, como minha estratégia era totalmente baseada em simulação física, eu optei por modelos físicos. Eu descobri que a forma hexagonal de porcas, combinada com tiras de látex, fornece alguma estabilidade, enquanto ainda permite ajustar a forma do conjunto apenas em formas bordas. Também permanecem no segundo andar, se forem colocadas lá. Diferentes tamanhos de tubos de látex, podem representar elementos lineares, como ruas, passarelas, tubos, etc. Alfinetes podem fixar decisões em um terreno de EVA, se for o caso. Uma vez aglomerados espaços, a próxima etapa seria detalhar a partir das pequenas vizinhanças que se formaram. Nas próximas etapas do método B, tópicos são eleitos para discussão em grupos de 5 pessoas, um tamanho onde todo mundo consegue se expressar. Cada pessoa participa ativamente de 2 grupos e critica mais 2. A propriedade especial dessa elaboração é integrar o processamento paralelo. Pequenos grupos podem se reunir ao mesmo tempo separadamente, mas a cada reunião, cada participante reverbera informações dos outros grupos dos quais participou. Então, no assentamento, ao invés de tópicos interrelacionados, temos espaços interrelacionados. Dessa maneira, diferentes rodadas de design podem entrelaçar o todo e permitir a reverberação de ideias. Um round de críticas pode ser feito a cada rodada para os grupos conhecerem as ideias dos lados opostos. À medida que desenvolvia essa ideia, eu vi surgirem problemas. 150 pessoas não seriam capazes de acessar o modelo ao mesmo tempo, que é um número, por exemplo, que aconteceu em uma ocupação em Belo Horizonte. Para que grupos trabalhassem em paralelo, ainda seria necessário destacar essas regiões para que eles pudessem trabalhar em volta. Por isso, eu desenvolvi outra versão com peças impressas em 3D, que além de maior, é mais fácil de amarrar os elásticos. Esse planejamento flexível podia também ser transposto para o momento da demarcação do território, onde novas informações saltam aos olhos dos moradores. Mas isso é um exercício laboratorial, ele não tem intenções de ser aplicado. Mas eu espero que seja útil para refletir sobre as técnicas utilizadas e ensinadas no campo da arquitetura. Dessa maneira, abrindo espaço para outras formas de pensar. Obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Ana Talhari, eu sou arquiteta, sou professora na Unicamp. Essa pesquisa que é apresentada, ela já existe há bastante tempo, e atualmente ela tem financiamento público do CNPq, e está sendo desenvolvida no âmbito do grupo de pesquisa que eu coordeno na Unicamp, em parceria com o grupo de pesquisa coordenado pelo professor São Florio na Falma 15. Essa pesquisa surgiu das aulas de projeto, na gradação, e da verificação da dificuldade dos alunos nos exercícios projetuais, especialmente na definição do partido arquitetônico, e também na observação do modo em que eles encaravam o programa de necessidades e o problema da circulação. Então, um dos problemas que foram verificados nas aulas foi justamente o fato de que a circulação era encarada como uma porcentagem no programa. Então, a partir daí, foi organizada essa pesquisa, que tem como pressuposto que o sistema de circulação estrutura o partido arquitetônico. Bem, alguns projetos foram selecionados para análise, foi organizada toda uma metodologia, uma série de procedimentos para análise dos projetos, e, enfim, uma série de visitas também foram organizadas para conhecer esses edifícios e o espaço interno, e, então, desenvolver uma análise sistemática com método, com bastante rigor, com foco, então, para se analisar essa questão da circulação e do percurso no projeto de arquitetura. Nessa pesquisa, então, nós podemos, a partir das análises, do conjunto que foi selecionado para análise, foi possível identificar quatro tipos de circulação que foram organizados de uma maneira muito sintética aqui nesse artigo que a gente vai apresentar. o primeiro tipo de circulação identificada, então, foi a circulação ligada à linguagem clássica, que nós nomeamos de circulação estática, a circulação do período moderno, que é a circulação que também foi nomeada como fluida e contínua, a circulação no período da pós-modernidade, que é uma circulação sequencial com surpresas descobertas, quadro a quadro, e a circulação na arquitetura contemporânea, que foi nomeada como heterogênea autoral. Então, ao final, é feita uma discussão com relação às análises que foram realizadas e a organização desse material, que foi realmente muito importante no sentido de contribuir para as aulas de projeto, então, é uma pesquisa que a gente consegue observar uma relevância e uma justificativa importante dentro das aulas da graduação, e, nesse sentido, ela contribuiu bastante para o desenvolvimento dos exercícios projetuais entre os estudantes da graduação. E, enfim, aqui, para finalizar, de uma maneira muito sintética, eu quero agradecer a atenção de todos e convidá-los para visitar nossa página no ResearchGate para conhecer um pouco mais sobre essa pesquisa que está sendo realizada com as nossas publicações. Muito obrigada! Olá, sou Isabel Nascimento, doutoranda de arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Pará. O título desse trabalho é Arquitetura Amazônica sobre o lugar na produção do ambiente construído no estado do Pará. É perceptível no território amazônico a imposição na implantação de projetos que destoam da sua realidade. Isso se dá mesmo com a riqueza material que já está culturalmente construída nesse território. tanto que há ainda a propagação de projetos que seguem modelos mais relacionados a uma arquitetura formalmente construída em outros lugares. Por isso, esse trabalho busca destacar que um saber local pode ser incorporado aos códigos profissionais e isso é passível de acontecer através do conhecimento teórico e técnico dos projetistas, o que tem muito a colaborar na organização de ideias, sistematização dos processos e concretização de espacialidades que demonstram respeito ao lugar. Desse modo, busca-se demonstrar em que medida a Amazônia se mostra como referência ao projeto. O primeiro caminho adotado aqui se dá no reconhecimento de que culturalmente já se constrói uma Amazônia ribeirinha paraense. Exemplares de ocupação territorial com essas características podem ser observadas tanto em comunidades tradicionais como na própria periferia da cidade de Belém. Há exemplos dessas imagens que são do bairro da Condor. Nelas é possível identificar elementos de uma construção em palafita com caminhos de acessos lineares que se assemelham às estivas ribeirinhas. Esses elementos e outros são evidentes nas construções em madeira do bairro, mas também se reproduzem naquelas em alvenaria. Esses elementos são semelhantes, por exemplo, aos encontrados na comunidade tradicional ribeirinha de Furo do Nazário. Ela fica em Barcarena, mas se distancia de Belém a 20 minutos de barco. Contudo, todas as decisões arquitetônicas dessa comunidade se relacionam à tradição de morar sobre terrenos alagáveis. já existe no Pará alguns casos de arquitetura formal que se relacionam com os atributos construtivos culturalmente construídos na Amazônia. Um exemplo, como na foto, são as casas originalmente construídas na Vila dos Cabanos, em Barcarena. Elas foram projetadas por profissionais que tomaram decisões de respeito, por exemplo, à vazão das chuvas e construíram calhas profundas no solo, barandas frontais e laterais, separação entre o público e o privado por caminhos lineares, o que manteve o entorno da moradia permeável. O arquiteto Milton Monte, ele buscava entender as edificações nativas amazônicas, principalmente as indígenas e os barracões, e com isso ele adaptou o telhado ao alto índice pluviométrico da região amazônica, e a incidência solar difusa e direta. Construiu o que a Perdigão chamou de beiral de quebra-sol e quebra-chuva. A arquitetura Rosa, a arquiteta Rosa Grena Clias, em seu projeto para o Mangal das Garças, que é um ponto de atração turística na cidade de Belém, ela alimentou no seu repertório projetual referências indígenas e ribeirinhas. Construiu, por exemplo, varandas nas edificações, e utilizou materiais regionais tanto na cobertura como nas estacas e no piso da passarela que dá acesso ao mirante. Desse modo, vale destacar que o modo de morar amazônico, ele tem estreita relação com a natureza, e que por isso, os arquitetos precisam estar comprometidos em seu processo de projeto com elementos identitários do habitar amazônico, entre eles, o ribeirinho, pois essa é uma arquitetura que já se adaptou pelo uso às particularidades locais. Propõe-se assim o processo de projeto para o espaço habitado, ou seja, um espaço físico, socioculturalmente comprometido com os usos, pois ele só adquire significado quando se relaciona com as pessoas que utilizam o lugar. A Amazônia é um rico território de aprendizado sobre o fazer projetual e a sua diversidade sociocultural ela pode contribuir com a produção teórico-operativa de categorias que fundamentam novos modos de pensar a arquitetura e o lugar. Essas foram as referências utilizadas nessa apresentação e agradeço a todos. Bom, colegas do Anampark trago aqui uma breve apresentação sobre o artigo Uma reflexão sobre processos de avaliação de ambientes universitários escrito por mim e Vanessa e pela professora Maristela, ambas do grupo de pesquisa em arquitetura ecopoética da UPSC. O tema da pesquisa é a avaliação de ambientes universitários onde a gente tenta trazer um enfoque fenomenológico para essa área de estudo. A partir de revisão bibliográfica vimos que a maior parte das avaliações de ambientes universitários no Brasil tem foco técnico e funcional. Dentro das que consideram as pessoas que difundem esse espaço a maior parte são APOs mas dentre essas APOs a grande parte considera essas pessoas apenas a partir de procedimentos como aplicação de questionários. E a gente entende que isso é insuficiente para entender essa dimensão da experiência e da vivência que é o que nos interessa nesse objeto de estudo. A avaliação ambiental na ótica dos estudos de pessoa e ambiente tem muito resumidamente três focos que é do ambiente em relação à pessoa da pessoa em relação ao ambiente e esse que nos interessa que é a pessoa em ambiente como algo indivisível. Então o estudo da arquitetura além dessa dicotomia de sujeito objeto onde as pessoas os pesquisadores e os pesquisadores são co-participantes dessas experiências que ocorrem nesses lugares. e o que a gente busca? A gente busca essa arquitetura como experiência como espaço de vivências e que dá lugar a esses eventos. Então a arquitetura como emaranhado entre esse repertório do gestor arquitetônico e o repertório das experiências das pessoas que usufruem desses ambientes. A fenomenologia então é esse estudo interpretativo da experiência humana que tem como objetivo examinar e entender esses eventos que compõem a nossa vida. E sempre em primeira pessoa. Então a gente investiga porque esses lugares são importantes para as pessoas e a partir do momento a arquitetura se transforma em um lugar e adquire definição e significado. A fenomenologia arquitetônica tenta alterar então o paradigma da forma segue a função para a forma segue a experiência. É um estilo de pesquisa qualitativo e ele se caracteriza por essa ideia de que as experiências acontecem e muitas vezes o indivíduo nem as percebe conscientemente. Então ele vai um pouco além dessa ideia da ciência tradicional de que tudo pode ser medido e testado. Traz também essa ideia de lugar dessa presença do nosso corpo no mundo e o empirismo que é esse contato direto do pesquisador com o fenômeno. Trazemos então algumas abordagens possíveis entendendo que a avaliação ambiental além da agricultura também é uma experiência. Então essas metodologias vão um pouco além da PO tradicional. Uma delas é a leitura dos espaços proposta por Malar que traz essa abordagem para avaliação qualitativa do ambiente. Então através de observações sistemáticas identificação e análise de conflitos arquitetônicos seria possível obter essas informações sobre as dimensões subjetivas dos ambientes. Outra abordagem possível é a PO experiencial que apesar de não ter origem fenomenológica propõe é uma avaliação onde o pesquisador é avaliador e é observador e é usuário ao mesmo tempo. Então eles propõem que a partir das POs usuais sejam incluídos procedimentos que possibilitam acessar essas vivências dos espaços como o walkthrough mapa comportamental poema dos desejos dentre outros. Importante colocar algumas questões que foram levantadas após o artigo que foi escrito antes da pandemia a partir dessas restrições de acesso em virtude da pandemia do coronavírus. Elas são como avaliar as experiências se as pessoas não estão nas universidades muitas universidades ainda estão fechadas e devem continuar pelo menos no primeiro semestre desse ano e se é válido buscar memórias e registros anteriores dessas experiências dos ambientes como por exemplo nas redes sociais. Então como manter esse enfoque para avaliações ambientais em universidades durante uma pandemia como a que a gente está vivendo. Então eu trago aqui o Zimbemi quando ele diz que a vida está no movimento e não no espaço. Olá, meu nome é Ianka Oliveira e eu vou apresentar agora para vocês o trabalho desenvolvido por mim, Ianka, Angela Ferreira e Renato de Medeiros. Nós somos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o nosso trabalho se intitula Espaço de Convivência e Sua Influência na Vida Universitária um estudo do Centro de Tecnologia da UFRN. Introduzindo brevemente o trabalho se insere no contexto da relação dos graduandos do Centro de Tecnologia da UFRN e os espaços de convivência onde se observa que os graduandos não vêm recebendo apoio adequado para a realização de atividades fora do recinto da classe. Existem várias áreas específicas que foram construídas para esse fim mas sua qualificação não tem atendido às reais necessidades. Por outro lado, percebe-se certa apatia em relação ao engajamento do alunado em seus cursos ou na dinâmica da vida universitária. As áreas de convívio também são importantes por darem suporte aos estudantes em suas atividades diárias e precisões básicas e estes deveriam complementar as salas de aula e os acolher. Assim, todo esse contexto leva ao questionamento sobre de que forma as áreas de convívio da maneira como se apresentam influenciam no engajamento dos estudantes do centro de tecnologia. Para isso, foi feita uma análise da dinâmica entre três variáveis os espaços de convivência, a participação dos alunos e as atividades realizadas através de aportes teóricos, metodológicos e entrevistas online com 100 alunos da instituição. Na parte de referencial teórico, intitulado Espaço, Educação e Usuários dos Ambientes Universitários, compreendendo as suas relações, foram estudados conceitos como o espaço, que foi entendido como, em síntese, que é um conjunto de sistemas e de objetos e ações possuindo em sua totalidade aspectos de estrutura física, ações sociais e função, tendo influência direta na qualidade de vida das pessoas que o utilizam. Já no conceito de espaços educacionais, foi entendido que seu objetivo é a elaboração de conhecimento, devendo ser um ambiente aberto à participação, ao debate e à construção de consensos, inserindo o aluno em problemáticas sociais e proporcionando a ele também a extensão de lá, para que se sinta mais confortável. Já em relação à participação universitária, citei como conceito a integração do usuário em um ambiente social, atrelado ao direito de fazer parte de todas as atividades disponíveis e possuir condições adequadas para as mesmas. Já na análise do objeto de estudo e do universo de estudo, intitulado Centro de Tecnologia da UFRN, o caso estudado, essa análise foi desenvolvida em cinco etapas, sendo a primeira do universo de estudo, onde foi analisado de uma forma geral os espaços de convivência do campo central da UFRN e após foi analisado de uma forma mais específica os espaços do recorte, que no caso é o Centro de Tecnologia. A segunda etapa objetivou conhecer os universitários e suas necessidades e a partir de entrevistas foi levantado que os universitários tendem a passar mais de dois turnos na instituição e que além de assistir às aulas, suas principais atividades são comer, estudar e fazer trabalho. Já na terceira etapa foi analisado os espaços de convivência através de mapeamento comportamental e em relação à sua frequência e atividades realizadas. Assim, foi possível observar que há insuficiência com a quantitativa e ou qualitativa dos espaços, submetendo os universitários ao uso de ambientes insuficientes em alguns momentos de sua rotina. Na quarta etapa foi avaliada a participação universitária e com os dados levantados foi entendido que os espaços de convivência adequados fazem com que o estudante permaneça mais tempo na universidade dedicando-as a essas atividades. E na quinta etapa foi solicitada nas entrevistas as sugestões de melhorias para o centro de tecnologia sendo novamente apontada necessidade de espaços de convivência que supram suas necessidades diárias. Por fim, essa pesquisa apontou, embora em amostragem específica e carecendo da incorporação de outras variáveis aqui não expostas, a importância dos espaços de convivência para ampliar o engajamento do discente com a sua instituição, independente do nível de ensino. É importante que estes espaços sejam melhor planejados durante as etapas de concepção do projeto arquitetônico e que também possibilitem adaptações futuras que se relacionem com a evolução e transformação dos processos de ensino na presbindagem. É isso, muito obrigada pela atenção. O plano de requalificação do ICB-UFMG, uma experiência participativa de projeto e arquitetura. O presente estudo examina algumas questões teóricas e metodológicas dos processos participativos em projetos de arquitetura, bem como de sua institucionalização para edificações públicas, tendo como referência o plano de requalificação do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, ocorrido entre 2010 e 2015. O plano para a requalificação ambiental se assentou em uma prática dialógica, com ampla participação dos usuários na identificação das demandas, desenvolvimento das propostas e escolha das soluções arquitetônicas. ao longo do estudo, busca-se reconhecer e descrever os papéis dos arquitantes do processo, fatores humanos e não humanos, como o proposto pela teoria A Torrede de Bruno Latour. Para o estudo foram utilizadas bibliografias especializadas, consultas a documentos técnicos e descrições dos processos de trabalho vivenciados pelos próprios autores. Nas relações privadas entre arquiteto e cliente, o arquiteto defende a sua arquitetura e o cliente defende os seus interesses. Prevalece o interesse do contratante, pois ele é quem paga o arquiteto. Quando se trata de projetos para edifícios públicos, como é o caso do ICB, essa questão adquire contornos mais complexos, pois a relação arquiteto-cliente se transforma na relação arquiteto-usuário. Assim, o arquiteto não pode defender a sua arquitetura, mas a arquitetura do coletivo, do público. O usuário, por sua vez, não pode subordinar o arquiteto aos seus desejos, pois ele não é o dono do negócio. Portanto, parece não haver outra forma mais ética de trabalho que a colaboração entre arquiteto e usuário. O plano do ICB foi desenvolvido dentro dessa perspectiva. A participação dos usuários pode funcionar bem quando, no momento da concepção, são dadas as devidas condições. Porém, isso nem sempre é possível. Nesse caso, a chamada arquitetura aberta pode ser uma alternativa para proporcionar uma participação ao longo do tempo, como preconiza Jonah Bracken. O ICB foi concebido em 1970, possui 46 mil metros quadrados em arquitetura aberta, o que beneficia sua requalificação. O Instituto conta com reconhecimento internacional e lidera o número de patentes e publicações da UFMG. Em função disso, sua comunidade demanda ambientes altamente especializados, a fim de assegurar o rigor científico. E isso é um dado fundamental para seus projetos de arquitetura. O estudo adere ao entendimento de que a projetação é uma constante tomada de decisões e que os processos participativos tendem a diluir tais decisões. Amadurecendo a análise, para não incorrer no erro de romantizar a descrição como um simples jogo de voluntarismos subjetivos, é preciso reconhecer os diversos arquitantes que tensionam o processo em todas as direções, inclusive com forças em sentidos opostos, o que dificulta, atrasa ou inviabiliza algumas questões, tornando o processo muito complexo. Grande parte do compromisso ético da arquitetura republicana se fundamenta na condução dessa complexidade para obter uma obra que obedeça a um interesse público e não de pequenos grupos. Os actantes reconhecidos nos processos do ICB foram os seguintes gerenciais, políticos, técnicos, usuários e atores não humanos, como normas, condições físicas, disponibilidades tecnológicas, prazos e questões financeiras. O plano institucionalizou a comissão de espaço físico, uma assembleia dedicada a discutir e encaminhar assuntos arquitetônicos. A assembleia foi conformada com representantes dos diversos grupos do ICB, de modo que os assuntos tratados ali reverberariam em toda sua comunidade. Entre uma reunião e outra, os membros levavam as questões da assembleia para um diálogo maior com as comunidades locais, espraiando a discussão. Dava-se, portanto, um trabalho de ampliação, diálogos na comissão de espaço físico. O plano se submetia a críticas públicas a fim de testar sucessivamente as hipóteses. Somente quando uma hipótese de projetos se mostrava forte o suficiente para a nossa refutada, ela era incorporada ao projeto final. O modo de operação do plano e dos projetos podem ser assim descritos. Diagnóstico, reconhecimento dos limites e potencialidades, escuta das demandas individuais de grupos, definição clara do problema de projeto, elaboração das hipóteses projetuais, apresentação das hipóteses, debates sucessivos com os usuários e evolução projetual com seu referendo final. Muito obrigado. Olá, meu nome é Márcio Fontão, sou arquiteto urbanista, mestre em arquitetura e urbanismo, docente de arquitetura e urbanismo na Uni Toledo e na Uni Salesiana em Aracatuba. Sou autor do artigo Valores Arquitetônicos e Processos de Projeto, uma reflexão sobre a prática, que contém parte das minhas pesquisas de mestrado defendido em 2019 na FAC MESC em Baulú e orientado pelo professor Cláudio Amaral. O artigo faz uma reflexão sobre os valores arquitetônicos durante o processo de projeto e parte da premissa de que eles são determinantes para os resultados, pois influenciam a escolha dos arquitetos. Pode-se definir valores como um sistema de crença, moralidade, pressupostos, implícitos ou explícitos do sujeito e que são acionados diante de uma situação que exige a tomada de decisão. É a partir dos valores que as alternativas são avaliadas e a mais valiosa então é assumida. e esse procedimento busca, inclusive, durante o processo de projeto, atingir uma boa ação. Em arquitetura, os valores reproduzem em partes os valores de uma sociedade, mas podemos considerar a existência de valores específicos, como apontou Rom, dentre os quais estavam-se valores estéticos, valores sociais, valores ambientais, valores de tradição, valores de gênero, entre outros. O reconhecimento desses valores pode contribuir para o projeto na medida em que submete as inúmeras soluções a um valor maior. Evita que intenções contraditórias orientem as decisões diante do problema de projeto. Brian Lawson destaca dois procedimentos distintos durante a síntese de projeto, o procedimento da escalada e o da regressão. Na regressão, o projetista retoma a análise, observa novamente o problema e busca subdividi-lo em problemas menores, cada vez mais detalhados e mais específicos, a fim de analisá-los separadamente. A síntese resultaria, então, supostamente, da junção de soluções específicas. A reflexão aqui apresentada recusa essa alternativa por entender que ela tem sido o modo de operação preponderante que projetistas brasileiros reproduzam o procedimento cartesiano herdado pela Escola de Belas Artes, como o aponteu Elvã Silva, entre outros. Se no século XIX a síntese submetia-se aos cânones, no século XX, após as reformas pedagógicas das vanguardas, passa, então, a valorizar a expressão individual do projetista, complexificando esse momento. A reflexão aqui apresentada propõe um olhar o procedimento de escalada. Usando os exemplos de Lawson, ao projetar uma maçaneta, um projetista pergunta-se antes sobre o sentido daquela entidade existir, se é a melhor maneira para servir uma porta e se for a melhor para quem, a partir de quais critérios, e em alguns casos, como cita o próprio autor, pode chegar à conclusão de não haver nem necessidade da própria porta, ou, além disso, questionar-se o próprio sistema de produção da porta. Na escalada, os problemas são ampliados e, nesse sentido, podem ser relacionados a uma orientação geral aqui compreendida como valores arquitetônicos. A partir disso, o trabalho apresenta três casos nos quais os valores arquitetônicos parecem claros e orientadores das decisões de projeto. Na Catói e Vassal, Peter Zunto e Francis Keren. Na Catói e Vassal traduzem o valor da sustentabilidade em soluções que prezam pela economia de recursos. Isso pode ser verificado nas residências pré-fabricadas ou nos recentes projetos de reutilização de infraestruturas industriais e residenciais na França. Já para Peter Zunto, a experiência do usuário no espaço segue como valor predominante. A escolha dos materiais e a utilização de luz Zunto submete-se à intenção de criar atmosferas, como menciona o próprio autor, que qualifica o espaço e a experiência sensorial do usuário. Isso é visto no Museu Columbo ou na Capela dos Irmãos Clausos. Já o arquiteto burkinense Francis Kier ganhou recentemente notoriedade por seus edifícios com alto valor comunitário. O método construtivo, os materiais e o desenho do edifício buscam não apenas resolver as urgentes demandas de infraestrutura de maneira econômica, mas antes disso proporcionar uma autonomia construtiva que favoreça o fortalecimento da comunidade local. Bons exemplos são a escola primária em Gando e o Centro de Saúde e Promoção Social. Por fim, é importante ressaltar que essa reflexão não pretende encerrar o completo debate sobre o processo de progério, mas apresenta uma alternativa que pode ser explorada por projetistas. Mas para isso é importante ressaltar que essa via pode resultar numa situação oposta à pretendida, à procrastinação e até mesmo à evasão da síntese. A reflexão sobre os valores não deve constranger o projetista a ponto de imobilizá-la, mas ao contrário levá-lo a uma tomada de decisão lúcida. É também fundamental destacar que outros valores podem ser considerados, inclusive os valores pouco nobres como aqueles que sobrepõem interesses individuais a interesses coletivos, por exemplo. Nesse sentido, a reflexão sobre valores de projeto é um processo de mão dupla que dá ao projetista não só a chance de conhecer o projeto, mas também de se conhecer e refletir sobre seus próprios valores. É uma prática que possibilita uma reflexão moral sobre quais valores arquitetos e urbanistas têm depositado em seus projetos e têm submetido suas decisões. Obrigado.